Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Eu acho que quero falar pessoal, o significado de você sonhar com cova A cova que eu quero falar pessoal, é aquela cova, é aquela cova do cemitério Aquela cova que assusta muitas pessoas Eu tô gravando a noite agora pessoal, o horário mais tranquilo pessoal pra mim É gravar, me concentrar, é a noite, de dia pessoal, meu Deus do céu De dia a gente tinha uma perturbação, vizinho gritando, é moleque chorando, é cachorro latindo Aí eu vou tentar fazer um vídeo, acabo ficando estressado com tanto barulho dos outros que incomoda a gente O horário melhor pra mim gravar é de noite Então pessoal, o significado pra você sonhar com cova Geralmente sonhar com cova tem significado negativo Quando você sonha com aquela cova de cemitério Geralmente o pessoal sonhar com cova pode estar ligado à morte, tá? Pode ser algum risco de morte na vida real Aí você sonha com cova, tá? Então muitas vezes é um alerta pra você ter cuidado Quando você sonha com cova Cova, cova aberta É pior ainda pessoal, cova aberta, tá? Pois pode significar risco de morte, tá? A gente tem que ter muito cuidado Cova fechada também pessoal, é ruim Porém pode indicar o fim de alguma coisa Cova fechada pode indicar um fim de relacionamento Um fim de um casamento Fim de alguma coisa que morreu Às vezes você pega e sonha que a cova está fechada Significa o fim de alguma coisa E quando a cova está aberta Já significa risco de alguma coisa Principalmente risco de morte, tá? O sonho já vem pra nos alertar, pra gente ter cuidado Coisas que faz a gente também sonhar com cova aberta É aquele pensamento de pessoas depressivas Que as pessoas que têm aquele pensamento negativo Que as pessoas que tentam fazer suicídio Ou tá vivendo um momento conturbado Onde a pessoa pensa que a vida não vale nada Muitas vezes quando a gente tá se sentindo mal A gente fica aquele pensamento na cabeça Ah, eu vou me matar, vou acabar com a minha vida Aí a pessoa pega Às vezes sonha até que tá cavando a sua própria cova Muitas vezes é pra pessoa sentir Aquela sensação De como é ruim Às vezes a gente fala coisa pra gente Sem pensar Às vezes a gente fala Eu quero morrer Não sei o que Eu quero acabar com a minha vida Esses dias mesmo Meu amigo tava falando Eu queria morrer Não sei o que Não sei o que Agora que pegou o coronavírus Tá morrendo de medo de morrer É tipo isso, pessoal A gente fala tanta coisa negativa Que a gente pega e sonha Sonha que tá cavando uma cova Significa um momento que a pessoa está vivendo Um momento ruim Provavelmente um momento ruim Tá bom? Então todo sonho que envolve sonhar Que vai viver uma cova Sonhar que tá cavando uma cova Principalmente essa cova Com uma cova de cemitério Pode significar que você está Como eu posso dizer, pessoal Você tá cavando Você está jogando Muitas vezes o seu sonho fora Você quer enterrar Alguma coisa na sua vida Que às vezes está te fazendo mal Tipo você tá cavando Pra enterrar Alguma coisa Que no fundo do seu coração Está te fazendo mal E às vezes você quer enterrar O que tá te fazendo mal Cova aberta É... Eu tô tão esquecido a cabeça, gente É que eu ainda tô na recuperação Do coronavírus Mas é isso, pessoal Sonhar com cova aberta É risco de morte, tá? A gente tem que ter cuidado A gente tem que orar E pedir pra Deus Livrar Toda qualquer coisa ruim Que possa vir acontecer com a gente Tá, pessoal Esse é o significado do sonho de hoje Qualquer coisa Pode deixar seus comentários E até o próximo vídeo, pessoal Tá, pessoal É... Quase que eu esqueço Se você sonhar Que vê Alguma pessoa Saindo de dentro Dessa cova Geralmente é um espírito Ou um demônio Que está Saindo muitas vezes Pra poder entrar na sua vida Pra poder te fazer mal Tá, pessoal Eu não gosto muito assim De gravar falando assim Às vezes de cabeça Porque eu sempre esqueço Às vezes Algum detalhe De algum sonho Aí eu prefiro anotar E fazer o vídeo Com todo significado Possível Para algum tipo de sonho Tá, pessoal É isso aí Fica todos com Deus E até o próximo vídeo